Boa noite. Ela entrou em guerra com o Partido dos Trabalhadores. Desafiadora e polêmica, virou o seu discurso contra os rumos do partido, que ajudou a consolidar e criou problema para a cúpula partidária ao se opor ao projeto de reforma previdenciária do governo Lula. O Roda Viva entrevista esta noite a senadora Lagoana e Luísa Helena, figura simbólica da chamada ala radical petista, está ameaçada de expulsão do PT por contrariar a unidade do partido. Luísa Helena Lima de Moraes Carvalho, 40 anos, nasceu em Pão de Açúcar, Sertão de Alagoas, onde começou a vida de Boia Fria junto com a família. Mais tarde, em Maceió, conseguiu estudar até se formar em enfermagem e fazer pós-graduação em epidemiologia. No início dos anos 90, pediu licença da Universidade Federal de Alagoas, onde era professora, e deu início à sua carreira política pelo Partido dos Trabalhadores. Foi vice-prefeita de Maceió em 92 e em 94 elegeu-se deputada estadual. Ligada à ala mais esquerdista do partido e aos movimentos sindical, popular, rural e indigenista, tornou-se conhecida por seu contundente discurso de oposição. Recebeu ameaças de morte, chegou a ter sua casa metralhada por pistoleiros e precisou de segurança policial na época. Mas também cresceu junto ao eleitorado. Em 98, tornou-se a primeira senadora eleita de Alagoas. Temperamento forte, Heloísa Helena assumiu no Congresso a liderança do bloco de oposição ao governo Fernando Henrique Cardoso. Personagem sempre presente nos mais tensos debates, a senadora vulcânica, como chegou a ser chamada, colecionou inimigos políticos e construiu um discurso crítico, que depois entraria em conflito até mesmo com o próprio partido. Em 2002, ela teve de renunciar à disputa pelo governo de Alagoas por discordar da coligação do PT com o PL alagoano. Na formação do governo Lula, a senadora recusou o apoio à indicação de Henrique Meirelles para o Banco Central, alegando que ele era ligado ao sistema financeiro internacional. No começo deste ano, ela contrariou de novo o PT ao recusar apoio à indicação de José Sarney para a presidência do Senado. O conflito de opinião com a cúpula petista aumentou com as críticas da senadora à política econômica do governo e virou crise interna quando ela se opôs ao projeto de reforma previdenciária, engrossando a fileira radical ao lado dos deputados João Batista Babá, Luciana Genro e João Fontes. Os três deputados foram afastados da bancada petista da Câmara. Ela também foi desligada da bancada do PT do Senado e agora aguarda o processo disciplinar da Comissão de Ética do Partido, que está julgando o seu comportamento e poderá sustentar ou não a ideia de expulsão de Heloísa Helena do PT. Para entrevistar a senadora Heloísa Helena, nós convidamos Carlos Eduardo Lins e Silva, diretora adjunto do jornal Valor Econômico, Silvio Bressan, repórter especial do jornal O Estado de São Paulo, Eliane Cantanhede, diretora da sucursal de Brasília do jornal Folha de São Paulo, Dora Kramer, colunista de política do Jornal do Brasil e do jornal O Estado de São Paulo, José Antônio Severo, editor do jornal Gazeta Mercantil e Ana Carvalho, subeditora de Brasil da revista Isto É. O Roda Viva, como você sabe, é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e para Brasília também. E você pode participar do nosso programa fazendo perguntas, críticas e sugestões pelo nosso telefone, que está aí na tela, 0-11-252-6525. O nosso fax é o 3874-3454 e o endereço eletrônico do programa rodaviva.tvcultura.com.br. Boa noite, senadora. Na apresentação do programa falaram em senadora vulcânica e eu fiquei pensando que, vista assim, tranquilamente, parece mais uma montanha do que um vulcão. Agora, partindo direto para o que interessa, eu queria perguntar para a senhora o seguinte, 52 a 26 foi a votação no Diretório Nacional, que fechou questão em torno da reforma, muito embora não se tenha nem sequer o texto definitivo ainda. Como é que fica a posição da senhora? Bom, é evidente que, acho que qualquer pessoa de bom senso, independente de convicções ideológicas ou visão de mundo, deve ter ficado surpreso com o fechamento de questão, porque, infelizmente, ninguém sabe ao certo qual texto será votado. Nenhum jornalista, nenhum membro do governo, do congresso ou do movimento sindical, ninguém sabe qual texto que será votado. Então, nós entendemos que foi errado o encaminhamento, até porque o estatuto possibilita que essa questão seja fechada em reunião das bancadas com a executiva nacional. Isso poderia ter sido feito daqui a 15 dias, onde o próprio movimento social e o congresso e o governo pudesse chegar a rediscutir a proposta. Mas, senadora, é um fato o fechamento de questão, e isso, pelo estatuto do PT, é alguma coisa muito importante. Como é que a senhora vai se comportar diante desse fato e dessa decisão? Olha, acho que o mais grave ainda do que o fechamento de questão, eu acho que foi a aprovação de uma resolução onde impede ao filiado utilizar o que o estatuto possibilita. Até porque o parágrafo segundo do artigo 67 do estatuto possibilita que um filiado, diante de um fechamento de questão, ele possa alegar objeções de natureza filosófica, ética, religiosa, ou do foro íntimo, ou de foro íntimo, para não votar, mesmo para ser liberado de votação. Infelizmente, a resolução conseguiu, mesmo o senador Suplicy tendo feito uma questão de ordem, para impedir que a votação de resolução desse dessa forma, infelizmente, acabou sendo aprovada assim. Claro que nós vamos discutir ainda bastante, tanto no Congresso Nacional como no próprio partido. Sabemos que a medida disciplinar, mesmo diante de uma decisão de não acatar uma posição de fechamento de questão, não é a expulsão. Então, eu espero que isso realmente não aconteça, até porque significaria rasgar o estatuto e acabar com a tradição de democracia interna. Senadora, mas essa não sai. Nós vamos discutir quem somos nós. Eu acho que a própria imprensa tem um pouco de dificuldade de quantificar isso. Quem somos nós, senadora? Olha, eu sinceramente acho que, independente da caracterização de moderados, radicais, existem muitos filiados, dirigentes e parlamentares, que, independente das tendências em que militam internamente no PT, estão fazendo um esforço gigantesco para impedir a nossa expulsão. E eu acho que para preservar a democracia interna, até porque eu sempre digo que nós nascemos enquanto partido político assim, fazendo a crítica à experiência dos partidos de esquerda do leste europeu, onde o partido substituiu o aparelho de Estado, ou nos alimentamos ao longo da nossa história, fazendo a crítica também aos partidos que se transformavam em correia de transmissão dos seus respectivos governos. A gente sempre discutia, nós já desce a teoria da pinça, e dentro do PT sempre se discutia isso, era um pé na institucionalidade, portanto, nos parlamentos e nos executivos, e um pé nos movimentos sociais para ter o equilíbrio da nossa estrutura partidária, a vitalidade do PT. Então, eu espero que essa tradição que tão de forma importante foi criada dentro do PT, eu espero que a gente não rasgue em função de uma discussão que eu entendo absolutamente conjuntural, que é uma questão do governo. Senadora, a senhora falou em vários atropelos estatutários que foram cometidos, e a sua relação vem estremecida, pelo menos ao que eu saiba, com o partido desde a eleição por questões de posicionamento político. A senhora acha, suspeita, que, em virtude desse passado recente e desses atropelos estatutários, haja uma decisão já previamente tomada em relação à sua posição? Olha, eu sei que tem muitas especulações em relação a isso, e eu até, sinceramente, não duvido que tenham alguns dirigentes petistas que talvez gostariam de me ver na fogueira. Mas eu acho que a grande maioria está fazendo um esforço grande. Não, dirigentes, eu prefiro não por dar nomes. Porque o ministro Edilceu defendeu a sua expulsão logo nos primeiros dias em que essa discussão foi posta, não é verdade? É verdade. Ele cita um deles? É um deles, mas eu acho que não apenas ele. Eu não gosto de citar nomes, não é para evitar que se fira pessoalmente alguém, mas é porque eu sei que, às vezes, a individualidade representa um determinado coletivo. E, às vezes, alguns até podem aparentar de bonzinho perante a opinião pública e são parte também do grupo que tenta, através da intolerância, da truculência, da arrogância, ter esse tipo de posição política. Mas, sinceramente, eu acho que a grande maioria faz um esforço, sabe? Faz um esforço grande para evitar isso. Essa não foi sempre a força do PT, se elogiou o PT durante tanto tempo pela disciplina partidária? Não, eu, sinceramente, acho que a força do PT sempre foi a sua democracia interna. Não é à toa que é um partido que tem a legitimidade estatutária... Senadora, a democracia interna que expulsou três deputados porque foram contra... Mas a prova, Eliane, mas a prova que nós aperfeiçoamos a nossa forma de garantir a democracia interna é que, nos casos mais recentes, não houve expulsão. Nos casos mais recentes, em condições que eram caracterizadas como de princípio no embate político, como no caso específico da CPMF, quando o então deputado Eduardo Jorge, por suas convicções e sua tradição na área de saúde, decidiu votar de forma contrária, ele não foi expulso e ninguém, enquanto medida disciplinada e expulsão, defendeu. Pelo contrário, defendeu a suspensão. Mas o PT não era governo naquela época, não é, senhora? Sim, mas aí complica, né? O que é que o fato de chegar ao poder... Sim, aí é um trauma, né? Porque aqui é terrível. Senadora, na sua opinião, teoricamente, do ponto de vista teórico, o fato de o partido ter chegado ao poder máximo no país, no que pode alterar, se é que pode, na sua opinião, o processo de democracia interna? Porque sempre vai haver argumentação de que é preciso preservar o poder, dados os inimigos históricos do partido, para poder realizar a obra que o partido deseja realizar. Então, o argumento é que, num período inicial, é preciso haver até algum retrocesso para depois poder implementar as políticas do partido. Até que ponto a senhora aceita essa argumentação? Bom, veja, se a nossa unidade estivesse, de fato, se predispondo a enfrentar os nossos adversários e inimigos históricos, talvez estivéssemos até mais contentes em relação a isso. Mas o problema é que muitos dos nossos inimigos e adversários históricos, hoje, são parte também do governo. Eu espero que a gente não se movimente enquanto estrutura partidária, sendo refém de uma estrutura governamental. Eu sei que o debate é de alta complexidade, eu sei que o governo tem autonomia conferida pelo resultado eleitoral, pela democracia representativa, para definir suas políticas. Eu sei que não é um governo apenas do PT, é um governo de coalizão, mas o grande problema está na nossa estrutura partidária. Nós reconhecemos que o governo tem autonomia conferida pela democracia representativa para definir suas políticas. Entretanto, o partido não tem autonomia de rasgar a sua tradição, a sua própria história, a sua democracia interna, para, do ponto de vista conjuntural, se transformar em correia de transmissão de um governo. Mesmo que seja extremamente importante que esse governo dê certo, mas o maior partido de esquerda da América Latina não pode se dobrar a esse tipo de conjuntura política. Mas, senadora, já era sabido que, ganhando eleição, o partido teria que fazer uma série de concessões, porque não governaria sozinho, não é? Olha, o governo, isso poderia ser discutido. No PT, não. Até porque a gente sempre, isso que eu estava dizendo anteriormente, de que a nossa tradição sempre foi estar nos movimentos sociais e na institucionalidade. Eu sei que não é um exercício fácil isso, até porque, às vezes, existem diferenças gigantescas entre as legítimas reivindicações que são apresentadas pelos governos e a aspiração igualmente bela e legítima do movimento social. Então, quando existem diferenças, existem contradições nessas reivindicações e nessas aspirações, ao partido cabe não se transformar em correia de transmissão, em anexo político de um governo. Ao partido cabe viabilizar, inclusive, o diálogo entre esses dois lados da questão, mas não pode simplesmente menosprezar, pisar em cima dos movimentos sociais para se tornar um anexo político. Eu queria insistir nesse tema. No ano passado, teve a carta aos brasileiros, que o Lula leu, ali indicava claramente a política econômica que o partido ia seguir. No programa do partido se falava em previdência complementar, já se previa isso. Por que vocês não fizeram barulhos na época? Por que a senhora, porque ao que me consta, a sua divergência na época era mais política, era por causa da aliança local com o PL. Por que não foi feito esse barulho todo na época? Vocês imaginavam que era uma tática eleitoral só? Mas imagina, olha, se dizem que a gente está conspirando contra o governo agora, imagina se nós tivéssemos feito todo esse debate na época da eleição. Primeiro que o debate havia. Claro que algumas pessoas sempre descobrem isso. Dizem assim, olha, mas vocês foram vendo a flexibilidade, depois da política de alianças, da carta ao povo brasileiro, que muitos dos nossos diziam que era carta aos banqueiros. Só que a nossa tradição sempre foi de prezar as instâncias partidárias. E a instância partidária mais importante na tradição do PT é o encontro nacional. E no encontro nacional, tanto em relação à política econômica, às políticas sociais, à necessidade de denunciar o acordo com o Fundo Monetário Internacional, à repactuação com o Fundo Monetário, várias discussões que lá estavam significa a regra maior a ser seguida e que não pode ser sobreposta por nenhuma outra instância partidária ou por nenhum governo. Então, sempre esses debates, eles continuavam existindo. Só que na época eleitoral, as instalações da instância partidária, ou reunião da executiva, ou reunião do diretório, ela acaba, de fato, ficando fragilizada em função da própria dinâmica, do próprio processo eleitoral. Ou seja, houve um cálculo eleitoral também, né? Vamos ganhar a eleição e depois a gente discute. Não, mas muitas pessoas estavam discutindo. Talvez o debate pudesse ter sido com mais vigor público ou talvez algumas pessoas, até por tática eleitoral, tenham preferido não fazê-lo. A senhora acha? Mas nas instâncias partidárias, isso vinha realmente sendo feito. A senhora acha que um partido do governo, ou um partido no governo pode ter tendência? Ah, eu acho que sim. Eu acho que é da razão de existir do PT. Eu acho que é da natureza do Partido dos Trabalhadores. O nosso nascimento foi assim. Se o governo for derrotado, senadora, ainda mais agora, nos primeiros seis meses, num projeto desse tamanho, onde o presidente se empenha dessa maneira, eu não acho que, em primeiro lugar, o PT terá perdido para o seu próprio partido. A oposição sequer abriu a boca desse caso ainda. E acaba o governo em seis meses. Não há governo que aguente uma derrota como essa. Só para complementar a pergunta do seu governo, o problema é o seguinte. Quando a senhora coloca a questão partidária acima de qualquer outra coisa, isso se torna uma questão apenas dogmática. Por quê? Se o partido não tem compromisso com o projeto de poder, que foi, enfim, de vocês todos, comuns, durante 20 anos, como é que vai ter compromisso com o governo Lula? É isso que ele falou. Quer dizer, se o partido tira o tapete, o governo cai. Não, mas veja, não, não. Mas nós temos compromisso com o que é definido nas instâncias partidárias. O que é definido no nosso encontro nacional é no encontro nacional que se pactua, até porque a resolução que foi aprovada no encontro nacional, ela não foi a resolução aprovada pela chamada esquerda partidária. foi aprovada pela maioria. E lá no nosso encontro nacional, nós não estávamos discutindo, primeiro, infelizmente, as diretrizes que lá foram aprovadas, diretrizes aprovadas para o programa de governo, elas não refletem a concepção nem no campo da política econômica, nem no campo das reformas do aparelho do Estado, nem na área social do que vem sendo desenvolvido pelo governo. Gente, o PT não pode ser a correia de transmissão do governo, mas o governo tem que ser a correia de transmissão do PT. Não, Deus me livre. Não, não, não. O governo está obrigado a seguir? Não, 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 eu não. O governo não é do PT, o governo é além do PT. Mas exatamente isso que eu disse anteriormente, até porque o PT nasceu enquanto partido político, fazendo uma crítica à experiência do leste europeu, onde o partido substituía o aparelho do Estado. O que eu estou tentando, não apenas eu, mas muitas outras pessoas, é zelando pela própria estrutura partidária. O PT não é apenas a institucionalidade. O PT não é apenas a sua participação nos governos, a sua participação nos parlamentos. O PT é também movimentos sociais. Então, é de fundamento a importância que nós possamos articular isso. Senadora, o PT elegeu o Lula, o presidente Lula, fundador do partido. O partido se fez em torno dele. Ele é um diferencial na América Latina que transformou o PT. Diz a senadora que é o maior líder popular da América Latina. Exato. Então, como é que o Lula não tem que ser obedecido? Esse negócio de obedecer, primeiro, é um negócio meio complicado. Ele é o chefe. Ele é o fundador do partido. Às vezes nem ensina os nossos filhos a serem cordeirinhos nossos, né? Carneirinhos a serviço dos chefes, dos pastores. Não, não digo carneiro, mas obedecido. Porque o Lula é o chefe, é o guia. Ele é uma liderança popular, eu acho que é a maior liderança popular da América Latina. Todos nós somos orgulhosos de que pela primeira vez na história do nosso país chega a instância de decisão política mais importante, um filho da pobreza. Mas o fato de reconhecermos ele como a maior liderança popular, a ele não confere a exclusividade de acertar e de expressar a verdade. O senhor acha que não é ele que comanda, que tem alguém mandando nele? Simplesmente. Não, não, não. Eu não falo isso porque eu acho que é uma visão extremamente preconceituosa. Eu acho que o que acontece no governo é a palavra é dele. Essa história, muitas vezes, as pessoas dizem nada, mas ele é mandado, é frágil. Não é. Eu não tenho dúvida que o que acontece dentro do PT, o que acontece dentro do governo, tem efetivamente a participação. Agora, qual é a sua opinião sobre o presidente Lula hoje? Você continua sendo uma fã dele, como sempre foi? Não, eu respeito muito ele, respeito muito ele. É evidente que eu não sou cínica nem dissimulada para dizer que respeito a continuidade da política do governo Fernando Henrique, não respeito que a política econômica atenda ao acordo com o fundo monetário, que a política social seja determinada pelos parasitas do Banco Mundial. Essas coisas eu não respeito. Mas eu espero que nós façamos um esforço muito grande dentro do PT. E, aliás, a reunião do diretório, se teve algo de errado em relação à questão do fechamento de questão, eu não tenho dúvida que, mesmo por parte dos integrantes do governo que lá estavam, a avaliação não foi ufanista, não foi tão exagerada como em outros momentos já tinha sido em relação à avaliação do momento em que nós vivemos no país. Se ele chamar a senhora para conversar sobre a reforma, uma vez ele chamou, a senhora disse que no palácio não iria, iria no diretório. Se ele chamar, essa posição continua, ou se o presidente chamar, a senhora vai e lhe pergunta, ele tem alguma capacidade de convencimento sobre a senhora? Mas eu sou uma pessoa ternurinha toda. Não é o que dizem. Não é o que dizem. Não, mas eu só sou meio braba, assim, pouco domesticada, quando a truculência e a arrogância... Eu não estou perguntando se a senhora vai tratar o presidente dele. Eu não estou perguntando se ele tem capacidade de fazer mudar de opinião em relação à reforma. O debate é político. Vamos fazer o debate nas instâncias partidárias. Não tenho nenhum problema de tomar café e conversar, nada. Agora, o debate político, ele deve ser feito nas instâncias partidárias, no Congresso Nacional. Agora já está no Congresso Nacional. Conversa no palácio nem pensar, é isso? Não, conversa no palácio tantas quantas forem necessárias para defender o Brasil, para defender a Lagoas, para ir junto com o movimento social, para tentar uma saída diante desse momento extremamente complexo. Agora, eu sinceramente, o problema não é de conversa pessoal. Acho que, digamos que a complexidade do momento político, hoje, exige realmente um debate mais público, um debate qualificado, um debate de ideias. Eu acho que esse é o mais importante. A senhora pretende recorrer às instâncias superiores do partido? A senhora pretende recorrer ao encontro nacional, no caso de uma decisão, ou pela sua expulsão, ou alguma outra decisão que tenha sido tomada no diretório, como a de ontem, por exemplo? É uma possibilidade estatutária. Eu prefiro realmente que não se chegue a isso, até porque é uma coisa que nós vamos pensar muito. mas o encontro nacional precisa de 25%... Estatutariamente, a expulsão não é comportada nesse caso, não é a sua opinião. Não, não, não. A senhora iria ao encontro nacional, então, para discutir essa questão estatutária? Assim, acho que eu estou na fase assim, cada dia com sua agonia. Então, eu realmente nem vou pensar nisso. Eu sei que estatutariamente existe a possibilidade de fazê-lo, mas eu prefiro não pensar nessa possibilidade agora. Porque a senhora é um, com o perdão da palavra, se é que precisa pedir perdão, um animal político. A senhora respira a política, pensa a política 24 horas por dia. E em política a gente aprende que o jogo a gente consegue virar dados algumas condições. Ou a gente tem mais tropa do que inimigo, ou a gente tem mais opinião pública do que inimigo, ou tem mais voto no diretório do que inimigo, e a senhora não tem mais voto no diretório, já ficou comprovado isso. Aonde que a senhora acha que dá para virar esse jogo? Nós vamos tentar alterar a proposta no Congresso Nacional. A senhora acha que dá para conversar com outros partidos que não sejam da base do governo? Primeiro porque a chamada oposição vota na proposta, até porque é a proposta deles. Então, por falta de voto não será. Eu sei que toda essa confusão toda acabou transformando assim, nos prende numa armadilha e prende também uma cúpula partidária do governo numa armadilha também. Até porque voto já tem demais. Na oposição ao governo do Congresso Nacional, vota no projeto, porque é o projeto deles. Piorado, é verdade, mas é o projeto deles. Eles têm ampla maioria, porque a contabilidade no Congresso Nacional, a gente sabe muitas vezes como é que funciona também, como é que o Congresso costuma funcionar, como anexo arquitetônico dos palácios, partilhando a máquina pública. Então, distribuição de cargos, benesses, poder, liberação de imenso, essas coisas funcionam muito. Mas com o PT não ia mudar tudo, senadora? Isso tudo é coisa do passado. Pois é, mas infelizmente, eu queria muito viver de saudade, mas infelizmente não é saudade, é realidade. A senhora tem exemplos disso, da ação do PT nesse sentido de troca-troca de cargo? Não, basta ver a distribuição de cargos nos Estados, Deus do céu. Eu tenho uma filha de leite que é cega, mas com certeza até ela enxerga isso. Agora, se passar a previdência. E, aliás, nem se esconde isso mais. Eu acho que nem se esconde mais muitas concessões, inclusive éticas, que foram sendo feitas para montar maiorias artificiais no Congresso Nacional. E como eu acredito em outra possibilidade, então eu acredito que realmente, inclusive está lá no texto constitucional, outras formas de democracia, de participação, acho que em debates extremamente polêmicos como esse, eu acho que os instrumentos que estão, inclusive na Constituição burguesa, na ordem jurídica vigente, que são os plebiscitos, que chamam a população a fazer o grande debate político, eu acho que isso é um instrumento extremamente importante. Mas do jeito que a senhora está falando, quer dizer, o eleitorado brasileiro que votou maciçamente no governo de mudança, onde a esperança teria vencido o medo, que a senhora está dando a entender que isso foi um grande estelionato. Estelionato. Aliás, essa é a pergunta de Mocinho Menotti. Talvez, assim, a palavra estelionato... É forte, estelionato eleitoral. Pode ser forte, mas... Mas que existe um gigantesco abismo entre o que ao longo da história nós construímos no imaginário popular e o que estamos a fazer hoje no governo, existe. Porque, por mais que as pessoas digam assim, ah, mas lá no programa de governo, na página tal, está falando da Previdência Complementar. Mas ninguém foi aos meios de comunicação dizer que isso ia ser feito. Eu, pelo menos, nunca vi ninguém. Mas ninguém criticou também, hein, Fernando? Como é? Ninguém criticou também. Mas esse debate... Não, criticamos, tenho certeza. Não, não. Alguns criticaram. O que o Lula está com 70%, 80% do partido, né? De quê? Que a base do PT é uma... Pelo amor de Deus, homem, ali... Eu sou professora de estatística, eu sei como é que dá nó em pingo d'água no número quando a gente quer que ele represente algo, né? Posso até lhe passar depois o mapinha para ver, porque eu queria saber se dissesse assim, você concorda que fulano, fulano e fulano sejam expulsos? Dizer que vota com o partido, todos nós respondemos isso. Não é à toa que, mesmo numa polêmica gigantesca como essa, que, infelizmente, ao invés de usarmos os instrumentos partidários, fomos usar um instituto de pesquisa, né? Porque nós defendíamos que fosse feito um plebiscito interno, que é um instrumento partidário, que nós já usamos isso, que é rápido e que possibilita o grande debate com a nossa militância. Plebiscito entre todos os filiados. Sim, nós já fizemos isso, temos experiências em relação a isso. Eu acho que, quando o tema é polêmico, inclusive internamente, o instrumento de democracia interna para fazê-lo é esse. Infelizmente, isso não foi feito, né? Mas eu espero. Teve recentemente uma pesquisa do Ibope, com os filiados do Ibope. Como é? Teve recentemente uma pesquisa do Ibope. É essa que a senhora fala. É essa que a senhora fala. É essa que eu estou dizendo. Mas, mesmo assim, veja, veja só, mas, mesmo nessa pesquisa, 40% não defende a punição. Só que o que a gente diz, 60% defende a punição. Agora, lá estava escrito, defende a expulsão de militante tal, militante tal, militante tal, mesmo diante de uma polêmica como essa, 40%, praticamente 40% da militância, dizer que não defende punição é algo que deveria nos alertar e não manobrar os números conforme aquilo que a gente está pensando. A senhora da suspensão, estão dizendo que a senhora, ao final, será suspensa. Como é que se configura? Como é que se opera isso no Congresso? Porque a senhora tem um mandato, o seu voto vale suspensa ou não suspensa? E como é que fica esse negócio? A suspensão é muito mais uma medida disciplinar política. A senhora não votaria, a senhora não votaria, nem sim, nem não, se absteria de votar. Não, não, não. Se eu for suspensa em função do voto dado, e claro que seria a mesma medida disciplinar para todos, porque se o chamado agravo, se a chamada materialidade que levaria a uma medida disciplinar é a mesma, é evidente que a medida disciplinar deveria ser a mesma para todos os parlamentares e não para uma ou outra personalidade política, porque isso seria inaceitável. A suspensão significaria que você não poderia falar em nome do partido, mas o seu mandato é preservado. Senadora, vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a instantes. Até já. Estamos de volta com o Roda Viva esta noite, entrevistando a senadora petista Heloísa Helena. Para você participar do programa, nosso telefone é o 0-11-252-6525. Nosso fax é o 3874-3454. Código de São Paulo também, 11. e o endereço do programa na internet, rodaviva.tvcultura.com.br. Senadora, pode ser que eu esteja enganado, mas eu tive a sensação, nesse primeiro bloco do programa, de que, na verdade, a senhora não está queimando as pontes todas. A senhora ainda tem alguma expectativa de que, não digo que acabe em pizza, mas que se ache uma saída e que a senhora consiga contornar o problema. Existe isso? Não sou eu. Eu acho que nós estamos tentando construir uma alternativa para todos os parlamentares que estão na comissão de ética ou em algum tipo de rito sumário, junto ao Diretório Nacional, ou alguns outros parlamentares que, de fato, estão muito incomodados diante de suas próprias consciências, de suas convicções ideológicas, e votar essa reforma. Desculpe, essa alternativa não passa em nenhuma hipótese para a senhora reclamar, espernear, xingar a mãe de quem inventou a reforma e votar na reforma. Não, eu não costumo xingar a mãe de ninguém, porque eu respeito a mãe, mas eu xingo a pessoa. Mas eu digo no sentido de só fazer um longo discurso e votar. Não, 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 porque não dá. Minha digital eu não quero deixar. Eu quero fazer um esforço grande, não quero ser melhor do que ninguém, maior do que o Estatuto Partidário, não se trata disso. Eu sei que nós estamos presos, nós estamos presos numa armadilha, como eu disse anteriormente, o governo está preso numa armadilha também. Alguns foram à opinião pública, disseram que matavam, esfolavam, arrancavam o scalpe, expulsavam, e também estão igualmente presos nas ameaças que fizeram publicamente. Então, eu sei que o momento é de altíssima complexidade política. E se o projeto ficar do jeito que a senhora... Não, aí eu não posso votar. Se ele ficar de um jeito, o que a senhora acha justo? Ah, sim. Aí é um grande debate político que nós estamos fazendo. Aí não teria nenhum problema, o PT votaria unido em torno da proposta. Porque, aparentemente, o governo já está recuando bastante em relação àquela proposta inicial. Sim, mas ninguém sabe nem qual é o projeto que vai ser votado. A prova disso é que o presidente da Câmara, o líder da bancada na Câmara, um ministro e um senador, os quatro do chamado campo moderado do PT, se abstiveram da votação de fechamento de questão. Então, porque ninguém sabe, eu desafio qualquer pessoa, dentro, fora, em torno à margem do governo, que consiga saber qual a reforma que vai ser votada. Então, se nós não sabemos, eu não poderia, se eu me sentiria profundamente vinculada à vigarice política, se para fugir de uma medida disciplinar, eu assumisse votar uma proposta que, da forma que hoje está, Mas o que o Carlos Eduardo perguntou é o seguinte, existe alguma proposta que fosse ser aceitável? Porque até agora a gente falou em tese e falou politicamente. É, o que a senhora aceita, de fato? Do ponto de vista prático, o que é aceitável? Porque todo mundo sabe que é preciso uma reforma na Previdência. O que é aceitável? Bom, então, já vou entrar no debate da reforma da Previdência. Primeiro, que nós fizemos um esforço gigantesco para garantir uma auditoria na Previdência. Até porque existe uma grande polêmica em relação aos números. Eu acho que parte do governo trata com os números oficiais e eu acho que eu trato com os números oficiais também e muitas outras pessoas. Então, como existe a velha polêmica e que eu acho que é cantilena, enfadonha e mentirosa, do rombo da Seguridade Social, porque nas nossas contas que estão disponibilizadas no CIAF e para que todas as pessoas possam ver, a Seguridade Social é superavitária, conforme mandam as contribuições que estão lá no artigo 194 e 195. Se se desvia com desvinculação de receita da União para favorecer o superávit fiscal e financiar a agiotagem internacional, é outra coisa. mas nas contas oficiais ainda sobra, mesmo desviando os 36 bilhões da desvinculação de receita da União, ainda sobra 15 bilhões. São os cálculos daquela professora da Unicamp? Sim, também, porque ela... Exatamente, porque a professora Laura e vários outros técnicos extremamente qualificados usam os dados oficiais, os dados que estão disponibilizados oficialmente. Mas isso é a questão fiscal. Isso é uma questão. Mas é a questão de justiça e equidade. Mas se na questão fiscal não tem justificativa, Eliane, nas outras é pior ainda. Por quê? Primeiro que o problema dessa reforma da Previdência é que a gente... Primeiro, tem uma questão anterior, que é o acordo com o Fundo Monetário Internacional. Nós sabemos quais os quatro pontos que ao longo da história vêm sendo negociados com o fundo. E na carta de intenções de 28 de fevereiro, lá está. Lei de falências, autonomia do Banco Central, privatização dos quatro bancos que estão federalizados e a reforma da Previdência. Porque a gente sabe como é que funciona o mundo. Zinzins, fundos de pensão, seguradoras, corporations. Então, tem a ótica privatista mercantil, enquanto que ao longo da história nós sempre discutimos a seguridade, que nem bandeira radical é, porque a seguridade social, o Estado Nacional sempre foi uma bandeira, inclusive da social democracia europeia. Mas nós conquistamos isso na Constituição. Não foi uma concessão da elite política e econômica, foi uma conquista do PT, dos partidos de esquerda, dos movimentos sociais, articular saúde, assistência social e previdência, não como mecanismo de ajuste fiscal, mas como política social. Segundo, essa proposta de reforma da Previdência, ela não acaba com super salários e privilégios. Eu não aguento mais escutar isso. Porque chegou a hora do presidente da República, mais o presidente do Congresso Nacional, mais o presidente do Supremo, apresentarem para o povo brasileiro uma demonstração de coragem política e esse papel cabe especialmente ao presidente da República, que infelizmente tem feito mais discursos públicos, agigantando no imaginário popular essa maldita visão de que no serviço público tem privilegiados, marajais, etc. Então, definir teto salarial. Essa proposta de reforma da Previdência não combate super salários. Não combate. Está lá muito claro o que é o artigo décimo em relação ao maior salário que já existe nos poderes a teto. Então, já é o maior salário. O teto salarial é de fundamental importância. A revisão do fator previdenciário, que esse sim atende pobre, porque o que é o que existe no fator previdenciário? Impõe aos filhos da pobreza que entram mais cedo no mercado de trabalho, que são trabalhadores, inclusive da iniciativa privada, e que hoje têm que trabalhar mais 10 anos de serviço para não ter um corte de até 45% da sua aposentadoria. Então, é de fundamental importância garantir o teto salarial. Isso não precisa de reforma da Previdência. Reformar a Previdência extinguindo o fator previdenciário, garantindo aposentadorias especiais para trabalhadores, para que eles não precisem esperar 60 ou 65 anos cortando cana, sendo boia fria, entrando no mercado de trabalho submetido a condições absolutamente desumanas. Então, tem que ter aposentadorias especiais, tanto para os trabalhadores do setor privado como do setor público, que passam por atividades, que vivem atividades desumanas ou periculosas. E terceiro, preservar o aparelho do Estado. O aparelho do Estado não é para nós que estamos aqui. O aparelho do Estado ou as prerrogativas que são exclusivas do aparelho do Estado, que até os cínicos enamorados da terceira via defendem no Estado mínimo, seja ele militar, seja ele civil, esteja ele no judiciário ou esteja ele na arrecadação tributária ou previdenciária. Atividades prerrogativas exclusivas do aparelho do Estado e outras, que embora já não sejam exclusivas, elas são única referência para os filhos da pobreza, única. Então, ninguém venha falar dos 40 milhões de pobres, porque os 40 milhões de pobres têm como única referência para educar seu filho, para fazer uma cirurgia do seu filho ou para ser submetido à segurança, um aparato de segurança pública, à saúde pública, à educação pública. E quem é que faz essas atividades? É algum disco voador? Não. Quem faz essas atividades para que ela chegue aos filhos da pobreza são os servidores públicos. Então, não é justo quebrar aquilo que é uma conquista, é moral histórica dos servidores públicos. Então, fazer um discurso de privilégio quando a proposta de reforma não combate o privilégio. Fazer discurso de justiça fiscal quando a proposta não tem nada. por justiça fiscal e impor aos trabalhadores do servidor público. Imagina você, se você ganhasse 300 reais e fosse professor, aguentasse 50 meninos de manhã, 40 meninos à tarde e lhe fosse comunicado hoje que você vai ter que trabalhar mais 7 anos de serviço ganhando 300 reais para não ter um corte de até 35% de sua aposentadoria. Alguém gosta disso? Agora, a senhora acha que os companheiros que a senhora tem no PT, que eu tenho certeza que a senhora conhece há muito tempo, já comeu o pão que o diabo amassou do lado deles. A senhora faz esse discurso todo e eles não se convencem? Mas pode ser que nós consigamos convencer. Eu sou uma mulher de fé. Sim, legalidade. Qual é a intenção deles? Qual é o motivo? A motivação é uma motivação meramente fiscal, é a pressão do Fundo Monetário Internacional, a pressão dos fundos de pressão. Para manter o poder? É essa a questão? Qual é a finalidade? Ou é para viabilizar mais para frente fazer as coisas? Não, 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 não. Até porque, o que é manter o poder? Veja, veja só uma coisa, se nós queremos manter, veja, a velha história, os velhos humanistas espanhóis, eles diziam assim, que a lei deve ser flexível para o fraco, firme para o forte e implacável para o quanto mais. O problema é que a história do país é sempre diferente, para os grandes há flexibilidade, e para os pequenos uma forma implacável, então fica mais fácil. Então o objetivo é só manter o poder? Não, é um objetivo meramente fiscal. Para quê? Meramente fiscal, isso é meio, para manter o poder, para se preservar o poder? Também, eu não acredito que a preservação do poder desse apenas dessa forma, eu sinceramente não acredito nisso. Então por que que estão fazendo isso? A senhora conhece bem o presidente Lula, o ministro Jair, o seu, por que eles fazem isso? O problema não é de benevolência ou de malevolência de uma ou outra pessoa. Sim, mas por quê? Qual é a racionalidade, então? Não estou dizendo que é bom ou mal, qual é a racionalidade? O mundo monetário internacional, a nuvem financeira de capital volátil, que paira sobre o planeta Terra, não sei por que, talvez eles imaginem que haverá mais tranquilidade na estrutura. O Brasil teria que romper com o fundo monetário, com o mercado financeiro e tudo, enfim, teríamos que fazer isso? Não, eu nem estou a pedir isso. aquilo que nós fomos com as igrejas, com o movimento social, disputar nas ruas, nem estou a exigir o que nós dizíamos que era possível. Porque quando nós estávamos articulados com os movimentos sociais, falando contra o pagamento da dívida, e na nossa resolução do encontro nacional, nós falamos isso, denunciando o acordo com o fundo monetário. E não foi a proposta da chamada esquerda partidária, foi a proposta da maioria, que está lá muito bem escrito. Agora, nem seria algo tão revolucionário assim não refazer o acordo com a FMI. Eu espero que os IPs amarelos que estarão lindos na primavera em Brasília possam orientar alguns a não assinar mais uma vez o acordo com a FMI. Mas a proposta é não mexer na Previdência, então. É, porque a senhora não falou de integralidade e paridade, que são os eixos da reforma. Falando nisso... Mas também, mas isso aí é de fundamental importância. Parece que na proposta... A senhora acha que é justo, é justo e legítimo, os servidores se aposentarem com salário integral? Ah, absolutamente justo. Eu acho. Eu tenho amigas que estão mais novas do que eu, que estão aposentadas e que ganham oito, nove mil reais por mês. Mas quem é essa? Aí eu lhe conto, eu já escrevi com o meu sobre isso. Mas você sabe por quê? Veja, depende do que ela faz. Depende do que ela fazia enquanto atividade. Mas depende ou não? Não, não, não. Não é questão de depende. Aí a gente está aqui falando de questão de princípio. Quer que eu fale? Diga, diga. Não, não vou falar. Eu não sou entrevistada. Não, não, não quero fazer nada. E eu não estou falando de salário de ativo. Eu estou falando de gente aposentada aos quarenta e poucos anos com oito mil reais. Não, mas hoje não existe mais isso. A senhora não respondeu se isso é justo ou não. Não, isso não existe mais. Tenha certeza que os únicos casos que eram apresentados de pessoas que estavam aposentadas com quarenta e oito anos nas universidades, isso não existe mais desde 98. a Emenda Constitucional 20 ela já criou um obstáculo com a regra de transição. O que nós estamos fazendo, veja, é por isso que eu acho que é de fundamental importância acabar com os super salários até para evitar isso. Eu, sinceramente, eu acho que se tem alguém que trabalhou trinta anos, eu, sinceramente, e se ela ganha oito mil reais, se ela trabalhou trinta anos de forma justa, competente, eu, sinceramente, eu acho que isso era demais. Mas até porque existem tantos parlamentares ligaristas que recebem doze mil bruto ao mês e tantos outros. Mas aí, senador, é um argumento ao inverso, né? Se tem um monte de senador que comete crimes, então nós podemos ter aí uma, sei lá, quantas milhares de pessoas que estão tendo crimes. Mas a generalização, ela é perversa sempre. A senhora está generalizando. A senhora está dizendo, não, se ela ganha oito mil, deixa ela ganhar oito mil. Não é justo no país como esse. Mas são tão poucas pessoas, pelo amor de Deus. Aí eu acho que a senhora está usando o discurso, o que o PT diz, para não dizer que eu estou dizendo. O que a cúpula do PT diz e a cúpula do governo diz? Que a senhora está usando um argumento corporativista como se fosse um argumento social. quando o grande problema brasileiro não é do corporativismo, minha mãe e meu pai são funcionários públicos, aposentados. Mas isso é um problema. Com certeza não ganha isso. Isso é um problema corporativista. E a senhora, em nome disso, a senhora diz que está defendendo a grande maioria dos escolhidos brasileiros. Mas isso não é verdade. Ah, meu amor, mas aí você pode dizer que você pode até achar que eu estou mentindo. Não, eu estou pedindo que a senhora responda ao senador. A cúpula do seu partido e do seu governo. Não, não, não. Quando você diz assim que não está falando a verdade, quem não fala a verdade mente. Eu tenho um compromisso permanente. Eu não disse isso, senadora. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas então deixa eu te contar. Tá aí gravado. O que eu disse é se é justo a senhora pegar um argumento corporativista em nome de defesa de um conjunto de escolhidos. Meu amor, primeiro eu quero dizer uma coisa. Veja, se eu estivesse apenas a defender as corporações dos trabalhadores do setor público, eu estaria absolutamente tranquila porque eu estaria a defender uma causa justa dos que fazem um aparelho de Estado. Envergonhada eu estaria se eu estivesse a defender as corporações, os banqueiros que, de fato, têm muito interesse nos fundos de pensão. Eu não tenho dúvida, assim, eu jamais patrocinaria cinismo, dissimulação, demagogia eleitoralista, vigarice política ou qualquer outro atributo que é muito típico do mundo da política se eu não tivesse absoluta convicção de que essa PEC... E eu sempre desafio que mostrem o contrário. Onde é que na PEC se define o combate aos super salários? Onde? Onde é que na PEC se enfrenta a oligarquia patrimonialista? Onde? Não se faz isso. Onde é que na PEC se busca mecanismos para minimizar os trabalhadores, os filhos da pobreza que estão nessa iniciativa privada? Não faz isso. Onde é que na PEC se enfrenta... Não tem isso. Não tem. O problema é que existe o fortalecimento do imaginário popular, a velha disputa em que muitas vezes é viabilizada pelos governos de dividir a classe trabalhadora, de colocar de um lado os trabalhadores do setor público e do outro lado os trabalhadores do setor privado. Mas eu não tenho dúvida, eu só queria que alguém me mostrasse qual é o artigo da PEC que combate os super salários. Não tem. qual é o artigo da PEC que combate a oligarquia patrimonialista. Não tem. O teto não combate os super salários? Mas o teto não foi definido. O teto que lá está... Eu não posso... Se alguém diz assim, ora, mas por que que alguém ganha 17 mil e outro ganha 300? Mas é a PEC que estabelece que alguém ganha 17 mil. É a PEC que está estabelecendo que 20 mil é legítimo. Não é a minha proposta. Na PEC encaminhada pelo governo está legitimando no artigo 10 que o maior salário do Supremo ele seja legítimo. Do mesmo jeito que o maior salário do Executivo, do mesmo jeito que o maior salário do Legislativo. Mas a senhora não assinou junto com outras pessoas uma proposta alternativa que foi levada ao Diretório Nacional? Não teve nem a oportunidade de debater isso. Porque no Diretório Nacional... Porque havia uma proposta. Vocês foram com uma proposta. Mas nem teve a oportunidade. O debate, ele foi amplo, geral e irrestrito. É aprovar a proposta do governo, previdência complementar, não se sabe se é para os futuros, se é para os novos, taxação dos inativos, não se sabe qual é o teto, o que é que vai acontecer, nada. Foi uma proposta genérica, porque, de fato, o Diretório tentou criar um fato político perante a opinião pública, especialmente diante de uma clara fragilidade política dos últimos dias, onde alguns que urravam feito leões valentes diante de alguns, passaram a miar feito gatinhos sarnentos diante de outros. Então, a turbulência política qual foi a... para tentar se mostrar algo de forte e, de repente, se fechou a questão em torno de algo que não se conhece. Não se conhece. O que nós conhecemos, de fato, é o que lá está, é o que está escrito. Porque o que está nos jornais, ninguém nem sabe se... É só especulação. Só especulação. Especulação e, mesmo assim, um dirigente do governo diz uma coisa no jornal, o outro dirigente do governo diz outra coisa no jornal. Um parlamentar diz uma coisa, o outro parlamentar diz outra. Então, nós só temos condição de avaliar objetivamente o que está escrito, o que está na proposta de emenda constitucional número 40, que foi lá protocolada no governo. E essa, eu não tenho dúvida, ela não faz nada para combater os privilégios, os super salários, a oligarquia patrimonialista que parasitou e privatizou a máquina do Estado ao longo da história. Ela não faz nada pelos pobres, oprimidos, boias frias, cortadores de cana marginalizados. Ela não faz nada. Ela desestrutura o aparelho do Estado promovendo um vazio que não vai poder ser ocupado. Não pode ocupar o vazio. O Estado está sem dinheiro, senadora. O Congresso vai discutir isso. O Estado não tem dinheiro e a nação, aparentemente, não tem como. Como é que o Estado não tem dinheiro? está cheio de dinheiro? Mas, claro, basta ver se é assim. Lógico, não tem dinheiro. Não, não, pela política econômica, não tem dinheiro porque para financiar os gigolores do Fundo Monetário Internacional precisa, infelizmente, fazer o que está fazendo. E muitos dirigentes do governo, como nós tivemos numa reunião fechada do Diretório Nacional, é evidente que eu espero que eles publicamente façam essa análise e não estarei eu a citar os nomes dos que o fizeram. Mas, inclusive, fizeram com humildade, que até me surpreendeu bastante, já não sendo tão ufanistas em relação à política econômica. Então, o que é que acontece hoje nas políticas sociais? Quem não está vendo o que é que acontece? É por falta de dinheiro? Não. Se se compromete recurso público pagando juros e serviço da dívida, construindo superávit, todo mundo sabe aqui como é que se faz isso, aumenta juros, tem que aumentar superávit e para aumentar superávit tem que contingenciar. Para contingenciar, além do contingenciamento tem a não execução, não faz investimentos no setor público porque o Fundo Monetário Internacional proíbe, todos nós sabemos exatamente disso, não investe em saúde, não investe em educação, não investe... Não. Tem que gastar mais do que arrecada. Tem que gastar menos pagando juros e serviço da dívida e gastar mais naquilo que viabiliza a economia, dinamiza a economia, gera emprego, gera renda. Investir em saneamento, em habitação, saúde, educação... O Fundo Monetário está precisando justamente desses recursos para começar a investir, retomar o crescimento... Mas está usando o recurso para quê? Está usando o recurso para alguma coisa. Mas aí é aquela questão que ele colocou. Para que tudo isso? Aquela questão que ele colocou. Será que esse governo é tão maquiavélico assim? Será que o Lula... Não é frágil, não é maquiavelismo. Se fosse, era algo até mais interessante. Como é que ele foi a história da reunião onde pessoas da equipe econômica... Limitação. Como é que ele foi o negócio? Pessoas da equipe econômica... Eu queria que a senhora explicasse para a reunião. do governo amolecendo. Não defenderam. O que a senhora quer dizer que não foram tão ufanistas e foram humildes com relação à política econômica? O que foi? Não entendi. Não fizeram isso. Eu acho que foi até um momento... Não sei se por tática interna, mas eu acho que foi até um momento de grandeza de alguns dirigentes do governo que lá estiveram. O ministro José Diceu foi um dos que... E que fizeram uma análise da situação econômica, fizeram uma análise importante e que se coaduna com o que ao longo da história nós também discutimos. Estamos às vésperas da revisão, repactuação ou acordo ou não com o Fundo Monetário Internacional. Então, todos reconhecem, podem alguns partilharem mais ou menos publicamente as suas concepções e a sua visão do momento atual, mas sabem exatamente como é que nós vamos investir se nós não temos recursos disponibilizados porque o recurso está sendo utilizado para o atual. Como é que a senhora vai fazer quando a senhora for prefeita de Nascimento? Ah, eu não sei nem se eu vou ter na agenda para disputar. Porque a senhora está na ponta lá. A senhora vai ganhar... Mais eleição, Senadora, a senhora acha que se fosse tão fácil o Lula não teria dado um aumento maior do que 1% que ele deu? Não teria aumentado o salário mínimo para um valor muito maior, como ele sempre disse? Quer dizer, por que que... Senadora, caminhamos para uma repactuação aí do pagamento do serviço da dívida? Não, eu não posso falar nada pelo governo dos milímetros. Pelo que a senhora está dando a entender, parece que é uma... Eu acho o seguinte, eu sinceramente acho que existe uma constatação de que da forma em que está, não dá. Esse tipo de política econômica fragiliza, impossibilita a dinamização da economia. Muitos, né? Não é à toa que nós fazemos como é que nós vamos fazer reforma agrária? Nós assumimos, vejam, nós tínhamos a possibilidade, tínhamos assumido o compromisso de assentar 150 mil famílias esse ano, depois assumimos assentar 60 mil famílias e só tem disponibilidade de execução orçamentária de 10 mil famílias. Então, sem reforma agrária, não apenas distribuição de terra, mas terra, renda e poder. Sem viabilizar mecanismos que são importantes, que é o desespero do ministro Miguel Rosseto e do governo e de muitas pessoas e do Movimento Sem Terra e da Pastoral da Terra e do MLST e dos 14 movimentos que lutam pela reforma agrária desse país sem ter dinheiro. Como é que vai fazer? Como é que vai investir no setor saúde para que o setor saúde não fique refém, especialmente no atendimento das crônicas degenerativas, das doenças cardiovasculares, do setor privado, que vai hora e meia ver a tabelinha, fecha suas portas e não existe mecanismos concretos do setor público? Como é que vai investir na educação? O governo está fazendo alguma coisa certa, o governo está fazendo alguma coisa certa na sua opinião? Uma? Duas? A senhora andou elogiando a política externa. A senhora elogiou, pelo menos, a política externa. A política externa só não precisava assumir um compromisso tão grande em relação ao domicílio. em relação à questão de Cuba, você acha que as declarações dele foram felizes dizendo que a execução sumária de três dissidentes era uma questão de família e que não tinha tanta importância assim? Ai, difícil essa situação. Muito difícil. Mas é por isso que você está no centro. Ah, é muito difícil. Eu tive a oportunidade, quer dizer, eu tive acesso a muitos dos documentos oficiais que foram produzidos. Eu sei que muitas dessas pessoas, duas das pessoas que foram executadas, que, lógico, que mexem com todos nós do mesmo jeito que a pena de morte mexe com todos nós também. Nós temos uma análise, eu sou super solidária à Cuba, eu, assim, fico vendo aquela ilhazinha perdida no meio do oceano e resistindo bravamente e talvez, assim, o que tenha, talvez essa não tenha sido a melhor política porque isolou muito Cuba perante o mundo, acirrou a posição do império, a demagogia, a mentira do império em relação a Cuba e em outros países também. Eu não vi as declarações. Mas se agora alguma coisa justifica isso? Na política externa, a Alca está certa? Assumiu o compromisso lá com o presidente Luz de fechar em 2005, a Alca está certa? Não, não, não. A senhora é a grande líder da oposição no Brasil hoje, não é? Eu sou nada. Essa grande voz da oposição. E a senhora, aí passada essa questão da Previdência, que está dando todo esse confronto, a senhora voltará a ser uma senadora do PT? Digamos que não se desmonte. Não faça isso, pelo amor de Deus. Aí no dia a dia do Congresso... Eu me sinto super senadora do PT. Veja só uma coisa, eu me sentiria até estranha comigo mesmo. Veja, quem acompanha, eu não estou a criticar posições exclusivas do governo. Veja, qual a justificativa, até perante mim mesmo, de eu estar em novembro e dezembro, de forma feroz, condenando o governo Fernando Henrique com o PL9, se nós conseguimos piorar o PL9 como proposta nossa? Então, eu, sinceramente, eu me sinto mais do que nunca ligada ao PT. Eu acho que todas as posições em que eu estou hoje, o que eu estou hoje defendendo, eu aprendi dentro do Partido dos Trabalhadores. Eu não tenho dúvida disso. Isso aqui é por isso que é mais doloroso, mais sofrido, mais angustiante. Eu sei que é doloroso para muita gente também. Eu não tenho dúvida disso. A dor não é apenas uma dor pessoal de um ou outro que está na comissão de ética ou mais constrangido em relação às políticas. Eu sei que tem muitas outras pessoas também que estão tristes com essa situação toda. E é exatamente por isso que eu espero que a gente consiga realmente resolver essa situação com menos sequelas. Lágrimas existirão sempre. mas cortam a alma, faz cicatriz na alma, feito água, passando por um rochedo. Mas é a vida, né? Senadora, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Voltamos aqui em instantes. Até já. Nós estamos de volta com o Roda Viva para o último bloco de entrevista com a senadora Betista Heloísa Helena. Para você participar do programa, o nosso telefone é 0 operadora 11 2526525. Nosso fax é 3874-3454, código aqui de São Paulo também, 11. E o endereço eletrônico rodaviva.tvcultura.com.br. Senadora, eu vou entrar para um outro campo aí, que é o seguinte. A senhora tem uma uma persona pública, que é essa que a gente está assistindo aqui, sempre com essas camisas brancas, essas calças jeans. E salvo exceções absolutamente planejadas. E eu sinto uma... Eu acho. Posse do presidente Lula, eu vi a senhora pessoalmente com um vestido todo de rendinha vermelho, muito bonito, com uma saia pouco para cima do joelho. Dona Glória que fez. E chamou a atenção da rapaziada, que eu digo... É, porque homem é assim, senador. Senador. Outra ocasião, mas é por isso que eu digo que é planejado. Outra ocasião, quando a senhora tomou posse no Senado, a senhora também foi de saia. Foi? Fida vestidinha. Vestida. Essa eu só vi pelo... Não estava lá presente, só ouvi falar. É, segunda vez, é verdade. A senhora já disse, eu sei disso, vou perguntar, a senhora vai dar a mesma resposta para a doutora, quero ver se consigo uma outra. Que isso é praticidade. Mas aí eu não tenho dúvida que é. Mas não é também uma coisa de o senador se aparecer de paletó e gravata, a grande dama aparecer toda imperiquitada e a senadora Luiz Helena de calça branca, de blusa branca e calça jeans? Não, mas até se eu quisesse fazer essa provocação, eu teria ido à posse do jeito que eu gosto de estar, de calça jeans e de camisa branca. Como eu fui mais arrumadinha, justamente para não parecer que queria chocar com o vestuário diferente, aí estão no mesmo. Então, é por isso que, como a gente aprende na vida que ninguém agrada a todo mundo ao mesmo tempo, a gente se agrada, né, já... Mas é pura praticidade, não tem um... Não é, assim, não é marketing, nada. Desde quando eu era deputada de Estado, eu era assim também. Se eu tivesse mudado de vestuário, com certeza, os meus alunos da universidade, meus companheiros de universidade iam dizer, ah, quando era professora, se vestia toda simplesinha. Depois que virou senadora, aí anda toda arrumadinha. Não tenho nenhum problema. Eu digo, estava brincando com a Rita Lívia de Dora que no dia que eu quiser pintar o cabelo de vermelho da cor do Délio, eu vou pintar. No dia que eu quiser andar com a juba solta, eu vou andar também. O problema é, sinceramente, é uma questão de praticidade. Ah, então já que heredamos por esse campo, assim. Por que brancos? Esses homens puxaram. Não, eu não vou fazer aquela pergunta. Eu não ia deixar passar. Não, não, não. Da namorada do senador não me perguntou, não. É, senadora, é... Não, eu queria saber... E eu estou proibida de responder depois de um mico que eu fiz. Sobre uma diferença, o Marcon falou aí sobre diferenças. Queria falar sobre o que acontece, porque a senhora, assim, no, digamos assim, pessoal, na hora que está tudo calmo, na hora que não tem debate, a senhora é uma pessoa extremamente calma, doce, chega a surpreender por causa disso. Eu confesso que, antes de lhe conhecer, morria de medo. Morria de medo. Não, em Pão de Açúcar tem um coronel, Elísio Maia, feroz. Morreu. Morreu, né? Então, senadora, eu queria lhe perguntar, quando o debate começa, quando a coisa começa a pegar fogo, quando o microfone se apresenta, quando a luz se acende, a senhora vira outra. vira uma coisa. O que que é? É um marketing ou sobe um quente? E se sobe um quente, de onde vem? Sobe um quente. Eu me lembro que, uma vez, o Arthur da Távola, ele ficava brincando comigo, dizendo isso. Ah, Eluísio, é muito boazinha, mas, quando ela começa a brigar com a gente, ele dizia que baixava o espírito das cachoeiras, não sei de onde, eu ficava muito brava. mas não é, porque na vida cotidiana você não precisa viver brigando, né? Lá em casa é tudo silêncio. Não, mas isso é uma característica das mulheres de Alagoas, né? Inclusive, durante muito tempo, o maior número de prefeitas no país era exatamente de Alagoas, Infelizmente, muitas, em função das estruturas dos maridos mesmo, mas muitas... Mas nem todas, não é senadora. As mulheres nordestinas, eu acho que elas são assim. No intervalo, a senhora está lá? Eu, sinceramente, eu acho que... Eu digo sempre que se eu não tivesse nascido mulher, eu ia pegar uma briga nos céus para ter nascido, né? Porque, desculpe os homens, mas eu acho as mulheres maravilhosas, No intervalo, Mas eu acho assim, gigantes, ter conseguido, sabe aquela porção, assim, ternura e fúria? São a maioria das mulheres, assim, eu acho que são espíritos elevados, assim, acho que são mais do... É, no seu caso, é o trânsito, a rapidez do trânsito, é que me surpreende, né? Mas é no debate político, é no debate político, é no debate de ideias, aí quando começa o debate aí... Mas não, no Congresso, senadora, o Congresso é uma casa que surpreende para quem não conhece, quer dizer, ou diria o contrário, para quem como a gente frequenta, às vezes é difícil de entender, por mais que a gente assista as cenas, a gente vê ali o sujeito que é do partido do governo e o outro da oposição, se odeiam e se digladiam no plenário e, no entanto, toavam um cafezinho junto, tudo amigo, etc. Parece luta livre dessas ensaiadas. O que eu li, não sei se é verdade, é que a senhora não pratica isso. Por exemplo, o senador Antônio Carlos Magalhães, a senhora simplesmente não conversava com ele. É isso? Mas esse é um caso muito particular. Não, mas é porque o caso já tinha briga antes. Eu, sinceramente, eu acho que eu sou uma pessoa muito boazinha para conviver. Eu acho. É evidente que, assim, eu com um ano de... No caso do senador Antônio Carlos, teve uma briga no dia da posse, então já foi um problema grande porque ele gritou de um lado e eu gritei do outro, então já começou a briga ruim. como a nossa bancada, nos três anos passados, a nossa bancada era pequena, era uma bancada muito unida, todo mundo dividia as tarefas muito bem e a gente tinha... Eu acho que a gente tem uma excelente relação com os outros senadores. Quando fervilha demais o debate político no Senado, no Congresso, é que as brigas são maiores. Agora, é muito difícil, eu acho que é muito difícil você conviver tanto tempo no mesmo espaço físico com as pessoas e não estabelecer uma certa... Essa relação que você diz de tomar o café, de fazer algumas coisas... Deve ser mais difícil ainda, né? Que é todo mundo do mesmo lado. Todo mundo da mesma história. Imagina o quanto é sofrido a gente brigar. A senhora está elogiando o presidente Kirchner aqui no intervalo. Além do presidente Kirchner, entre governos recentemente eleitos no Brasil, por exemplo, quem é que está fazendo um bom governo? Os governos estaduais brasileiros. Eu estava, a gente estava no intervalo, falando sobre as questões relacionadas à repactuação. Então, nós estávamos lembrando que num governo que eu entendo com muito mais fragilidade política, a situação econômica do Brasil, todo o delírio persecutório, todas as vezes que as pessoas queriam continuar honrando os contratos, diziam sempre isso, se não viram a Argentina, se transformam na Argentina. Então, ela acabou sendo o isento e o maldito para justificar a continuidade de uma determinada política econômica, embora dirigentes, os últimos dois prêmios Nobel de economia extremamente conservadores e já classificavam a crise, atribuíam a crise da Argentina, inclusive ao receituário do Fundo Monetário Internacional. Então, se esse governo que, com todo o respeito à Argentina e às suas lideranças políticas, não chegam a constituir uma liderança política como Lula e conseguiram dar passos desde o controle da saída de capitais, a repactuação com o Fundo Monetário Internacional em relação ao superávit, possibilidades concretas, possibilidades objetivas de viabilizar um tipo de modelo econômico diferenciado daquele que estava sendo colocado como, geralmente o pensamento único é, a única alternativa que exclui todas as outras variantes teóricas em relação ao modelo econômico, então, sem dúvida, é uma possibilidade. Eu acho que, no caso do Brasil... A Argentina não saiu da pior, senadora. A Argentina está muito mal ainda. E os efeitos do controle de capitais ainda é muito cedo para saber quais serão, né? Sim, mas veja, é verdade, mas, no caso, específico do Brasil, eu não tenho dúvida que a situação seria muito diferente. A legitimidade da eleição de Lula... O Brasil não quebrou, né, senadora? Como é? O Brasil não faliu, né? Mas se a gente não quer é que ele vá à falência. É por isso que a gente quer que mude a política econômica. Porque esse tipo de política econômica, eu não sei de fato onde é que ela deu certo. Porque desestruturou parques produtivos inteiros, destruiu milhões de postos de trabalho, aumentou a miserabilidade, viabilizou mecanismos impeditivos para políticas sociais, para investimentos no setor público. É por isso que nós discutimos... até o final, ou seja, que essa política econômica vai continuar. A senhora perdeu a esperança não muda mais? Não, como? Não, eu não perco a esperança nunca. Eu sou movida pela esperança. Senão, ao invés de estar nesse inferno cotidiano que é a vida na política, eu estava em casa, tranquila, Mas a senhora acha que a esperança incorporou o medo? Não. Eu acho que o medo até então tem vencido a esperança. Mas eu espero que os corações generosos e valentes, não apenas do PT, mas do povo brasileiro, possam fazer a pressão bela, legítima que é necessária para mudar os rumos da política econômica. E muitos e muitos dirigentes da própria estrutura de governo hoje já reconhecem, não estão a fazer autocrítica, para que depois não digam aqui que eu estou dizendo que eles estão fazendo autocrítica, mas hoje já reconhecem a necessidade de repactuar para que nós possamos, inclusive, fazer investimentos no setor público, para que o aparelho do Estado possa cumprir a sua razão de existir, para que nós possamos viabilizar políticas que são fundamentais, não apenas como mecanismos de proteção social, mas que viabilizam também a dinamização da economia, a geração de emprego, para que a gente supere o maior desemprego dos últimos 18 anos. A senhora acha que a sua posição ganha no final? A minha posição? Eu espero que ganha o que é melhor para o povo brasileiro, que são... Estou tentando, viu? É difícil, viu? É difícil, mas eu não quero ser expulsa do PT, então eu tenho que ficar tentando, né? A senhora sempre... A senhora é uma política de um partido só, sempre pertenceu ao PT, né? A senhora consegue se imaginar fora do partido? E eu me lembro que a senhora já declarou uma vez que poderia voltar da aula, enfim. A senhora consegue se imaginar fora do partido e fora da política também? Ou a senhora poderia ir para um outro partido? Enfim, a senhora chega... Não, fora da política, eu digo, do ponto de vista institucional, eu me imagino. Da política, da participação dos movimentos sociais, isso não. assim, eu acho que... Primeiro que eu nasci politicamente no movimento de igreja e no movimento social, das primeiras ocupações de terra, quando nem... Então, assim, eu acho que eu nasci politicamente assim, eu acho que é um compromisso com a minha história, um compromisso com a minha classe, eu acho que... É um compromisso com a minha classe trabalhadora, é o meu compromisso, a minha essência exige que eu não silencie, porque o silêncio e o frutos não dá. Mas, assim, em outro partido, eu tenho o maior respeito pelos partidos do campo democrático popular, que são os partidos que ao longo da história fizeram alianças com o PT, o PSTU, outros partidos de esquerda que eu tenho o maior respeito, mas eu realmente espero... Eu sei também que eu não vou viver no PT como os políticos vigaristas vivem com legendas de aluguel. Quando não mais identidade existe, você está abrigado naquela legenda simplesmente para ser candidato. Eu acho que isso realmente eu não faria. Mas, nessa sua resposta, a senhora foi um pouco vaga. Quando a senhora cita apenas o PSTU, a gente pode deduzir que esse é o seu caminho mais natural? Não, porque os outros partidos, quando a gente chama... A gente tem uma classificação nossa, de que os partidos de esquerda seriam o PT, o PCdoB e o PSTU. E os partidos do campo democrático popular, que são progressistas, seria o PSB, o PDT, os outros partidos que fazem parte do chamado arco de alianças tradicional. Só inclui o PPS? Sim, também, porque são os chamados partidos progressistas. Mas, assim, eu realmente... Eu não entendi se a senhora poderia ir para um desses partidos ou ficaria sem partido? Não, eu espero que isso não aconteça. Eu nem quero pensar nessa probabilidade. Não invente de ficar pensando nessa probabilidade. Eu, sinceramente, não quero pensar nessa possibilidade. Não quero também viver abrigada numa legenda, como, volto a repetir, se faz as relações da vigarice da política com partidos... Vigar desse jeito e aumentar esse jeito e assar, é isso? Eu acho que esse é um ano muito importante para todos nós. Acho que é um ano definidor. Eu sei que o outro ano... A gente não sabe exatamente os tempos em relação a autonomia do Banco Central, mudança da política econômica. Então, tem muitas coisas que estarão acontecendo esse ano e eu espero, sinceramente, não ser expulsa. Mas, eu também... Mas se tu caçui bem, a sua identidade com o PT, ela vai estar se diluindo. Eu não posso viver de memória histórica também porque eu ficaria muito triste comigo mesma. Às vezes eu digo, você já imaginou que a gente saiu do PT? Você já imaginou o que é o significado disso? Guarda a bandeira vermelha, guarda as fotos, guarda os documentos, a gente se agarra, sabe, com as lembranças do partido, como a gente se agarra com as roupas de um filho que morre. Então, isso é uma coisa que mexe muito com a gente, mexe muito com o nosso coração. Mas, eu não vou viver de memória histórica. Isso também, eu já estou definida e nem quero viver abrigada numa legenda como se essa legenda fosse para mim simplesmente uma legenda de aluguel. Então, eu espero que a gente possa mudar, que a gente possa reencontrar a nossa própria história, possa estar votando unido em torno de uma proposta que não seja essa apresentada. A senhora ficará, então, sem partido no Congresso esperando uma revisão passada a tempestade. Bota essa boca de praga para lá, para não dizer que o ator escuta. Mas é o que nós estamos colocando. vamos ver com essa boca de praga, não, não, vamos esperar. como é que vai a ver? Aí vocês me convidam de novo se acontecer isso. Onde é que tem uma madeira ou uma teada se isso acontecer? Aí vocês me convidam de novo, é uma justificadinha para vir novamente. Só para entender o seguinte, como é que funciona a democracia socialista? Essa tendência. Ela tem reuniões, é um grupo político. Funciona com todas as tendências. É a mesma do Palocci, senadora? É a mesma do Palocci? É a mesma do Palocci? É? Não. Ele já renegou. Mas ele foi da DS também, não foi? Não, ele foi de uma outra tendência, que é uma tendência também trotisquista, mas ele já disse que aprendeu e desaprendeu e que não quer mais. Senadora, o ministro Miguel você, senadora. Pois é, que nota a senhora dá para ele? A senhora acha que ele está indo bem? Não, ele está indo, eu acho que ele é super bem-intencionado como muitas outras pessoas que são de outras correntes políticas e são. Imagina o que eu diria da minha querida irmãzinha do coração, Marina, eu sei da dedicação do Humberto, nos moderados do PT, existem pessoas que ao longo da sua vida dedicaram suas histórias para defender essas áreas. O problema é que não tem dinheiro, o problema é com a política econômica, aí a política econômica é que a gente tem que dar uma notinha bem baixinha, porque se não existe recursos a serem disponibilizados e volta a velha discussão da focalização, da diminuição de recursos, que é a imposição lá dos parasitas do Banco Mundial, aí realmente fica difícil de você dar nota para os ministérios como se a nota fosse ser atribuída a pessoas que eu não tenho dúvida e que eu confio muito. E também, mesmo no caso, que a gente briga muito, no caso do ministro da Fazenda, o problema não é da pessoa, não é da personalidade da pessoa, o problema é da política econômica. Quem define política econômica não é uma outra pessoa, é a cúpula de governo, é a cúpula partidária. É a cúpula do governo, junto ao presidente, mas a cúpula dos ministros que mais influenciam, a omissão do partido que deveria ter o papel de estar fazendo um grande embate com a sociedade para que a sociedade ajude o governo a mudar de rumo. Senadora, eu tenho uma dúvida. Quando a senhora foi radicalmente contra a escolha do Henrique Meirelles, por que a senhora fez assim? Porque é tanta confusão. Mas a senhora foi radicalmente contra o Henrique Meirelles. Eu queria saber quem o PT teria como alternativa para assumir o Banco Central. Quem seriam os seus três candidatos do PT para ser presidente do Banco Central? Ah, fica muito injusto eu citar. Não, mas o PT tinha alternativa. Os nomes, eu não tenho dúvida que tinha, inclusive, de quatro partidários. Eu não vou citar nomes, mas nós conhecemos muitos economistas que ao longo da história formularam todos os programas do PT. Então, se determinados intelectuais, economistas, quadros, tecnicamente, que nós a eles delegamos a autoridade técnica de nos ajudar a construir programas de governo, e quando a gente constrói programas de governo não é apenas para ficar de bem com um determinado setor da intelectualidade ou da sociedade, se eles eram tão qualificados para construir os nossos programas de governo, eram igualmente qualificados para estar à frente do Banco Central. E entre os governadores, senadora, entre os governadores eleitos no ano passado, para quem que a Sara dá boa nota? A Sara não quer dar nota para os ministros porque eles não têm dinheiro, mas os governadores têm seus próprios orçamentos. O Requião é um bom governador, na sua opinião? Então, eu sou suspeita de falar do Requião, porque uma pessoa que eu tenho muita admiração, muita consideração, foi, sem dúvida, acho que está tendo muita coragem política de revisar contratos em nome do interesse público. Ele está fazendo o que o PT deveria fazer? Ah, eu acho que sim. Não está fazendo, colocando a polícia para viabilizar reintegrações de posse que são absolutamente ilegítimas. Então, eu acho que ele está agindo com coragem. É evidente que caberá aos nossos companheiros e companheiras do PT, pelo amor de Deus, que estão lá no Estado, eles é quem tem mais capacidade de avaliar politicamente. Claro que, quando um dirigente do aparato público ele mostra coragem política, ele faz opções políticas corajosas, eu acho que merece, sem dúvida alguma, os nossos aplausos. Espero que outros tenham coragem de fazer também. A senhora, senadora, parece que tem saudade do tempo que o PT era um partido pequeno, aquela pequena bancada ali. Eu não. Agora que é um partido majoritário, hegemônico, que está mandando no país, é desconfortável. É governo e oposição ao mesmo tempo. É nada, não. Não, não, porque eu não tenho nenhum salvosismo das dificuldades. Deus me livre. Eu acho que as dificuldades que nós passamos na nossa vida pessoal, na vida em sociedade, na vida do partido, são experiências valorosas que devem nos ensinar muito a enfrentar as adversidades, os desafios, mesmo aqueles que ameaçam esgotar a nossa capacidade de reação. Mas o seu nome cresceu de uma maneira enorme. Mas eu não tenho saudade desse negócio de gueto, essas coisas. Não tenho sinceramente saudade de você. Eu espero que a gente reencontre a nossa própria história. Senadora... A senhora é uma figura nacional. A senhora está... Como muitos outros parlamentares e... Então, a senhora sonha em ser presidente da República, por exemplo? Como? A senhora sonha em ser presidente da República, que a sua luta lhe leve como levou o Lula à presidência? Mas, só, só. Você estava dizendo nesse instante que eu estava lhe dizendo nesse instante que eu não sabia nem se eu ia conseguir ter legenda para disputar a Prefeitura de Maceió. Mas o Lula veio lá do Nordeste. O Coro também começou assim. Mas essas coisas não passam. Eu acho que a gente tem que fazer o grande debate, o debate programático. Essas coisas... A senhora guarda alguma mágo ainda aquela história da lista do ACM com o partido, principalmente, que não lhe defendeu? Não. Muitas pessoas me defenderam. Isso aí eu não tenho dúvida. Se alguns homenzinhos compartilharam com a concepção de homenzinho riquinho, ordinário e se omitiram ou por trás faziam comentários maldosos... Porque a gente sabe como é que funciona o Congresso Nacional, especialmente, em relação à mulher. Isso aí eu não tenho dúvida. São machistas, né? Ai, menina, aquele está... Por isso que a primeira coisa que eu dizia assim, que teve um caso. A pessoa não tem jeito, é sempre isso. Então, aquele Congresso Nacional tem um monte de jeito que é tudo mal resolvido sexualmente também. Agora está começando a ficar porra. Mas, Dora, tem homens, Dora, que é assim, neurônios exclusivamente conectados à genitália. Então, eles pensam sempre isso. E como eles são assim, fazem do namoro, do sexo, da família, tudo um grande negócio. É aquela gigantesca hipocrisia ampla, geral e restrita. Então, qualquer murmurinho desse, como lixo, qualquer coisa, então, aqueles supostos tapetes azuis e verdes suaves do Congresso Nacional viram um grande esgoto, com putrefação permanente, uma coisa horrível. Mas ainda bem que eu sou uma sobrevivente. E é evidente que todas as cicatrizes que eu guardo na alma, apenas eu as ostento orgulhosamente. Porque eu estive no campo de batalha, eu estive no campo de combate, não me acovardei, não silenciei. O que ele tira a senhora do sério? Deixa eu ver. Em casa? Eu não sei lá. Onde será que é? No trabalho? Ai, não sei. Eu acho que às vezes eu sou uma pessoa até meio estourada demais. Eu acho. Eu acho que às vezes eu sou... Agora em casa, pense numa mandrista, Liane. A senhora vai votar no Lula em 2006? Bom, se ainda estiver no PT, que eu espero estar no PT. Se não tiver, não vota. como é que vai ser a política de alianças, o que é que vai ser o ano que vem, o outro ano, o outro ano, eu espero votar, né? Mas eu espero que a conjuntura política, ela possa proporcionar essa identidade entre o que a gente defende, a nossa visão de mundo, nossas concepções programáticas, nossa convicção ideológica com a personalidade que vai ser a minha cidade A senhora se arrepende de ter votado no Lula em 2002? Não, eu não me arrependo de nada. Não, 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 não. Me arrependo de jeito nenhum. Teria um outro dentro do PT para ser candidata a presidente? Como é? Em 2006? Quem seria um candidato bacana do PT em 2006? O problema não é a personalidade, até porque é a personalidade do Lula. O problema do PT não é a pessoa. Não, eu quero a política, o programa. Então, o que nós queremos é isso, é alguém que se adeque à política, ao programa, à concepção, à visão de mundo, às mudanças estruturais profundas. Ou seja, Lula está perdido para esse caminho. O jeito que a coisa vai Lula não vai ser eleição. Não, nós vamos. Não, mas a eleição, tu não sabe como é. O Fernando Henrique destruiu o país no primeiro mandato e ganhou a reeleição no primeiro turno do segundo mandato. Não, o povo brasileiro é maravilhoso, generoso. É evidente que eu não tenho dúvida que muitas pessoas que votaram no Fernando Henrique, ou no Serra, ou em qualquer outro candidato, muitas pessoas, elas não necessariamente, o mundo e o eleitorado não se divinem assim. Mal quem vota naquele partido e bem quem vota no partido da Gini. Não, quem votou no Fernando Henrique e foi votado no Lula, não foi isso? Muitas pessoas bem-intencionadas votaram, porque acreditam, sonham. Ainda bem que as pessoas assim são a princípio de bom coração, de boa fé. E depois é que a gente vai aprendendo o que é o mundo. A senhora falou em uma ocasião em uma entrevista que a música tema da senhora é aquela que diz Além do Horizonte. Pelo menos assim foi desenhada. Pois é. Mas apesar que ultimamente eu tenho um cantado outro. Qual que é? Roberto, pode vir quente que eu estou fernando. Ultimamente eu não estou Além do Horizonte. É porque eu brinco. Eu pensei que era menina vermelha. Mas eu queria perguntar assim... Eu digo que não é possível que não tem um lugar para a gente viver em paz. Eu queria só entender o seguinte, esse lugar além do Horizonte é onde a senhora imagina que todo mundo pode viver em paz é socialista? Ah, eu acho que sim. E é o que é o socialismo? Ah, eu acho que nós não temos assim... Eu, pelo menos assim, não tenho nenhum problema de defender o socialismo porque eu acho que quem tem que se envergonhar da dor, da fome, da miséria, do sofrimento é o capitalismo. Eles é quem tem que se envergonhar. Todas as vezes que há algumas pessoas que para tentar tirar a legitimidade da concepção socialista dizem assim, Ah, e o muro de Berlim? Aí em média também a gente responde Ah, e o muro da travessia México-Estados Unidos que mata muito mais. Aliás, há um mês atrás uma menininha, uma moça brasileira morreu congelada quando não morre fuzilado tentando atravessar os pobres da América Latina tentando chegar à terra da liberdade. Além do Horizonte, é Cuba? Tenho muita admiração mas eu acho que a gente pode aperfeiçoar os mecanismos de democracia interna da minha querida ilha maravilhosa que eu espero inclusive nós estamos tentando montar uma comissão de parlamentares para ir até lá porque tem experiências belíssimas, maravilhosas na área de educação, na área de saúde e esse intercâmbio não apenas o intercâmbio na área de políticas sociais na área de política cultural sem dúvida alguma são coisas muito importantes o que Cuba conseguiu fazer olha, Liane na área de mortalidade infantil na área de saúde na área de educação de produção tecnológica imagina uma ilhazinha lá isolada enfrentando o império e consegue viabilizar belíssimas declarações de amor aos pobres e oprimidos do seu país então eu acredito nessas coisas olha, se eu acredito até em Deus que a gente não consegue tocar nem localizar geograficamente imagine na possibilidade de mulheres e homens escreverem no solo do tempo a sua própria história e só Deus é quem vai parar o presidente Lula só Deus é quem pode impedir a reforma não, não é Deus nem Deus aliás, Deus está sempre do lado mais fraco sempre Senadora, para terminar o que que morre a senhora? Ah, eu acho que é a esperança é, eu acho que sim acho que sempre sempre foi assim eu nunca nunca quando a Romínios brincando falando da história da presidência eu nunca na vida imaginei que eu seria senadora nunca aliás os filhos da pobreza nunca sonham com absolutamente nada nunca imaginei eu acho que por isso assim uma coisa que mais me emocionou quando eu fui senadora foi quando eu cheguei no acampamento do Movimento Sem Terra e que eu tinha participado da ocupação tinha apanhado junto com eles e quando eu cheguei lá no acentamento e uma menininha estava assim com a roupinha toda rasgada e estava com o cabelo preso feito o meu aí disse Eloísa quando eu crescer eu vou ser senadora feito tu eu acho que isso assim foi eu acho que a maior homenagem assim eu dizer assim que muitos né que nasceram como nós nascemos e podem estar lá disputando as instâncias de decisão as instâncias de poder então eu sou sinceramente movida pela esperança acredito na possibilidade não que eu vá ver não tem nenhum problema às vezes meu irmão brinca muito comigo porque ele dizia assim que quando ele ficava tentando que eu saísse da política ele acabou entrando ele foi militante ainda na clandestinidade do PCdoB mas ele dizia assim quando eu dizia ah estou fazendo para os meus netos para os meus bisnetos aí quando foi uma vez numa situação bem difícil eu disse ah mas eu estou lutando para os bisnetos dos meus bisnetos aí ele disse eu já vi que a situação está muito difícil porque se alongou bastante justamente para não perder a esperança porque se a gente tenta mudar a sociedade achando que a gente vai poder partilhar usufruir daquilo que vai ser mudado aí a gente cruza logo os braços dá uma desesperança danada porque é muito difícil realmente de mudar mas eu acho que eu sou movida pela esperança senadora muito obrigado o Roda Viva é movido na certeza de que a gente quando faz esses programas trazendo uma vez uma voz que canta de um lado outra vez que canta do outro que a gente está cumprindo o nosso papel não sei se a gente conseguiu cumprir olha uma amiga minha disse que aqui era uma máquina de morrer gente não morreu ninguém né aí ela disse assim olha vai lá e canta uma musiquinha disse a Luiziana é uma companheira nossa que é a deputada do Ceará aí ela disse assim vai assim tem uma musiquinha mente tranquila coro mente limpa coro teleta e coração tranquilo a mente não sei o que foi que eu consegui fazer eu sei que a coluna ereta eu não consegui manter mas eu agradeço muito ninguém saiu moído aqui não não eu agradeço aos nossos entrevistadores a você que está em casa e voltamos na próxima segunda-feira para mais uma moída perdão para mais um ótima semana até segunda tchau